Vida na Roça Recanto Sossego Somos de Castelo, interior do Espírito Santo e compartilhamos nosso dia a dia com vocês Gente, agora nós chegamos aqui na Casa de Carnes Mas olha, vocês vão ver quanta coisa boa e bonita que tem aqui Bora lá com nós, vamos fazer conta Nossa Senhora Gente, aqui tem tudo, tudo que você precisar Seu final de semana, fazer seu churrasco, tem tudo aqui Agora eu vou apresentar para vocês o meu sobrinho Aqui é um sobrinho A mãe da criança, olha Pelo amor de Deus, tem que botar a escada para filmar ele Ei parente Tudo bom? Joia Pode filmar assim? Pode filmar? Pode? Se não puder, você filma assim mesmo Se não puder, manda o patrão Fábio Pode filmar você também ou? Pode filmar você também ou? Pode ou você não quer? Quer não? Fui mais disposta então você Aí primo, tudo joia mesmo aí? Dá uma olhadinha para cá Eu acho que é isso Eu acho que é isso Não está vindo mais Eu quero torcinho Quero um tiquinho Não tem um tiquinho Essa caladrão Não 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 Então eu faço uma coisa pessoal Aqui vocês ficam no final de semana, né? Sábado por favor Segunda, segunda De segunda a sábado, de 8 às 8 e de domingo até meio dia Eu faço um solo até meio dia no domingo, com açougueiro E de segunda a sexta até sete horas E de sábado até três horas da tarde E aqui você tem o pão de alho Do pão de alho E as bebidas, as carnes Da floresta tradicional Da carne resfriada, churrasco Tudo pro churrasco, tem tudo Beleza, gente, ó, não deixa de vir aqui Dar uma força aqui aos meninos Porque isso aqui tá maravilhoso Tá bombando, né? É Deus que quiser Muito mal Muito bom aqui, né? E aí, gente, é assim, ó Uma geladeira cheinha de picanha De partes nobres Ô, Patrick, tem a tal da Bananinha, né? Eu não conhecia, não, eu comprei, gostei muito Essa aqui é a bananinha Ai, gente, a bananinha, abre aqui, vamos mostrar, pessoal Deixa eu olhar a bananinha Eu tô com três carros dentro da Essa bananinha, papi, que ela vem ser o quê? É uma parte da costela, não é? É uma costela do ponto filé Que me abre no osso É uma carinha que dá uma espécie assim Com gordurinha, muita macia E que macia que é? Costela, isso aí Não, aqui, eu comprei, né? Fiz a besteira de botar na panela de pressão Derreteu de tão molinho Delícia, delícia, delícia Tá, meu amor, já vou lá E aqui, gente, você encontra tudo, 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 tudo Ah, o que que eu quero? Eu quero Deixa eu ver o que que tá na promoção Que eu gosto de promoção Costela recheada Meio da asa Vinte e dois e noventa e nove Meio da asa, gente Será que tá barato? Me dá um quilo desse meio da asa Ah, aqui, você quer linguiça também, né? Gente, o marido adora essa aqui Pra fazer na Efrá Linguiça de perio Lá com frutos Olha a propaganda que eu fiz Gente, vocês que são da região Aqui não deixam de visitar, não Porque tá muito legal isso aqui Fora a simpatia do açougueiro Não, essa daqui Essa primeira aqui É cheia de fora Ô, menino, você trabalhou no músico, não trabalhou? Tá lembra, sei lá Aí, gente, agora ele vai mostrar um pouquinho aqui Das câmeras frias Vocês veem que é tudo Aqui é a salada de zossa E aqui é a câmeria fria Aqui tudo vem fresquinho E aqui é a câmeria fria Congelamento e resfriamento Beleza, aqui tá muito bonito Vocês estão de parabéns E aqui fica mais errada dos bois Tudo na temperatura ideal Beleza Tudo um maior carinho, gente Um maior capricho Falei pra vocês Vocês que moram por aqui Ui, o Mocotó de Boi adoro Tudo armazenado Deu na câmeria fria Muito bom Acabou de chegar aqui, gente O nosso amor Esse aqui é meu cunhado Que vocês já conhecem aí do canal O que você é eu Olha o encontro dos dois, ó Então, gente Depois desse dia De muita luta, né, marido Muita correria Muita compra Nós vamos ficando por aqui Tchau, tchau Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E agora, gente Nós estamos subindo lá pro recanto Gente, abraço, beijo Pra todo mundo Quem gostou, deixa o lá Quem não gostou, deixa o lá Deixa também E olha o carro aqui, gente, ó Botadinho, botadinho Não cabe mais um ovo, hein Só o que você Gente, ó Muito obrigada Quem ficou com a gente até agora Quem acompanhou nossas comprinhas Quem foi com a gente lá na rua Beijo, gente Muito obrigada Tchau, tchau Gente, olha que coisa mais linda Olha o... Como é que chama, marido? Arco-íris O arco-íris Meu Deus Que lindeza Deu um início de temporal E depois a gente vê essa beleza aqui, gente Olha só Lindo, lindo, lindo Quase dá pra tocar com a mão Muito bonito Olha, meu povo Olha o que que eu filmei pra vocês Coisa mais linda Deu um início de temporal E olha lá nos céus agora Isso é coisa de Deus, gente É muito lindo E ainda assim, ó Contemplando essas beldades aqui da varanda Olha, olha, olha Nossa Kate Alice Fica apaixonada O que, marido? O que que foi, marido? Nós estamos aproveitando o que agora? A fresquinha, né? Não, que tanto que tá delícia Estava tão quente, né? Gente, essas flores lindas aqui Vai sair mais duas aqui, ó Parece dois chifrinhos, ó Só que não é meu não, né? Segura, filho Me deixa o pessoal ver Gente, olha que lindeza Uh, misericórdia Três flores Vai sair mais duas aqui Deixa eu mostrar Aqui, ó Aqui, ó Olha, gente Olha que lindo Como diz você Quando você cuida das orquídeas? Parece que eu tô cuidando da minha filha Esse aqui, você mostrou? Sim Gatão Olha aqui, gente Aqui tem mais uma Essa aqui fica aqui, ó Uma grade, tá? Varanda da janela Que já não tem mais lugar pra pôr Essa aqui é carijózinha Mosquito mordeu ela Linda, linda, linda Bataria, tá? Bataria, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.